Fala galera do nosso canal! Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Cacheta. Eu sou Célio Cacheta, sou o chefe do cartório eleitoral da Zona 31 de Silvânia, Goiás. E hoje eu vou falar para vocês sobre a função do primeiro secretário nas mesas receptoras de votos. Como todos sabem, a mesa receptora, em regra, é composta pelo presidente, primeiro mesário, segundo mesário e o primeiro secretário. Muitas vezes nos vídeos a gente não consegue entender direito a função do primeiro secretário. E hoje eu vou explicar para vocês as principais funções de acordo aqui com o meu roteiro. Primeira função é o preenchimento da ata da sessão. A ata da sessão é o documento que discorre sobre todos os eventos que acontecem no dia da eleição e é responsabilidade do secretário. Isso não significa que o presidente não pode ajudar ou ele não pode receber ajuda de outras pessoas. Mas a responsabilidade é dele relatar os eventos que acontecem durante a eleição e anotar no rascunho para depois passar a limpo. A segunda função é a conferência da documentação do eleitor. Principalmente se esse eleitor tem documento oficial com foto. Pois o eleitor sem documento oficial com foto não pode votar. Sem exceções. Mesmo que o mesário conheça esse eleitor. Então o secretário tem que ter muita atenção sempre que chegar um novo eleitor na fila. Ele tem que conferir se aquele eleitor é daquela sessão e se ele possui documento com foto. Para evitar que o eleitor fique muito tempo na fila de forma desnecessária e tumultuir a sessão eleitoral. Organização da fila. É claro. Como eu disse anteriormente. Ele tem que estar atento à fila. Garantir a preferência entre os eleitores acima de 80 anos, 60 anos, os idosos. Porque agora tem a preferência especial para os eleitores acima de 80 anos. E dar preferência para os eleitores. Geralmente o que é feito? São organizadas duas filas. Uma fila para os eleitores sem prioridade. E outra fila para os eleitores com prioridade. Idosos, deficientes, pessoas a serviço da justiça eleitoral. Enfim. Beleza? Então essa dinâmica, essa rapidez do secretário influencia muito no tamanho das filas. Ele também, o mesário durante os trabalhos, ele tem que alertar o presidente no caso de eleitores com estado alterado, embriagado. Porque cabe ao presidente proibir ou não a votação do eleitor que esteja num estado impossível para votar, inadequado para votar. Aí nesse caso, o presidente vai acionar o secretário para acionar o administrador de prédio e ele acionar a polícia. O ideal é isso. Para que a sessão não fique desabastecida de funcionários, de mesários. O primeiro secretário tem uma função muito importante também, porque é ele que substitui os outros mesários na hora do almoço. Então, por exemplo, geralmente o que é feito? Geralmente, o presidente e o segundo mesário saem para o almoço e aí, nesse meio tempo do almoço, o primeiro mesário e o secretário assumem a função do presidente e o secretário assume a função de primeiro mesário até o pessoal almoçar e depois ele sai para o almoço. Então, ele também tem essa função e pode sim exercer essa função durante a ausência dos outros membros. Outra coisa importante e uma novidade, agora do lado de fora ou do lado de dentro, a depender do entendimento de cada tribunal, vai haver o resumo da zerésima. O que é o resumo da zerésima? O resumo da zerésima significa que aquela urna foi iniciada e é um relatório emitido sem votos. Significa que aquela urna não tem votos. Esse resumo vai ser pregado aqui, pelo menos em Goiás, a orientação aqui da minha zona eleitoral vai ser pregado do lado de fora da sessão para dar mais transparência para os eleitores descobrirem e verificarem que não teve voto naquela sessão. E ao lado também a gente vai pregar o BU, que é o resultado final da votação. Então, é muito importante que esse primeiro secretário resguarde, fique de olho para que ninguém leve ou tire esse resumo até o final da votação. Porque ele serve como documento para informar e dar transparência para a população que não existem votos naquela urna eletrônica antes do início da votação. Muito importante. Ele também deve proteger os cartazes do lado de fora da sessão. Existem outros cartazes de proibido celular, como votar, preferência para votar. Tem uma série de cartazes que a gente coloca no lado de fora para prestar informações para os eleitores. E ele tem que estar de olho para que esses cartazes não sejam arrancados, rasgados, vandalizados. Então, ele tem que cuidar também desses cartazes. Outra função importante do secretário, e pouca gente fala, é a de controlar as credenciais dos fiscais dos partidos. Ver se aquela credencial está com o modelo correto, sem branco, se não contém número do partido, se não tem nenhuma irregularidade de acordo com a lei. Então, o fiscal tem que verificar antes de autorizar a entrada do fiscal. Na dúvida, sempre chamar o presidente, porque é o presidente que é a autoridade da sessão. Certo? Outra coisa também, o secretário serve como informante. Como que a gente explica isso? Sempre que o presidente precisar passar alguma informação para o lado de fora da sessão, é interessante ele acionar o primeiro secretário. Ele avisar o primeiro secretário, e como eu disse anteriormente, ele avisar o administrador de prédio para quem entre em contato com a justiça eleitoral ou com a polícia. Então, ele é essa ponte entre o presidente e o administrador de prédio e a justiça eleitoral. É muito importante, porque não é bom que a sessão fique desabastecida de outros mesários. Outra importantíssima função, a partir das 17 horas, horário de Brasília, ele vai verificar no celular dele se já deu as 17 horas, ele já pode pegar as senhas do material do mesário, e ir do último eleitor até o primeiro, distribuindo as senhas. Geralmente, eles recolhem até a documentação, fica a critério de cada um de presidente, a documentação dos eleitores, para impedir que eleitores que cheguem após as 5 votem. O horário de votação é das 8 às 5 horas. Após as 5 horas da tarde, não pode votar eleitor que chegou atrasado. E essas senhas são de responsabilidade do primeiro secretário. Uma coisa importante dizer para vocês, gente, que o primeiro secretário, acima de tudo, ele tem que ser uma pessoa dinâmica, comunicativa, proativa. Se ele ficar ali na fila, só olhando no celular, não prestando atenção nos eleitores que estão chegando, não dando atenção para as preferências para votar, vai gerar tumulto, fila, enfim. Vai atrapalhar todo o fluxo de votação. Todo o trabalho da mesa receptora de votos será prejudicado se esse primeiro secretário não for bom de serviço. Se ele ficar atento a todos os eleitores que chegam e se ele não tem essa boa vontade de prestar as informações necessárias para esses eleitores. Um bom secretário é aquele que atua de forma preventiva, evita conflitos, verifica a documentação das pessoas, se o eleitor tem documento com foto e, principalmente, o que acontece muito, o eleitor entra numa fila, numa sessão que mudou de local, por exemplo, ele está na fila errada e só descobre na hora que chega para votar. Então, interessante é o mesário sempre verificar o documento e se a pessoa estiver portando o título também para ver se aquela pessoa realmente vota naquela sessão para evitar a perda de tempo e chateação do eleitor, certo? Com essa minha pequena contribuição da Zona 31 de Goiás para os primeiros secretários, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço.